Aquela vez que tu foi lá no escândalo com o Celso Pottioli... Não, com o Celso não, mas com o Patati Patatá. Caralho, o cara... Já pensou? O cara chegando na casa de swing, ele... Uma mulher, o caralho, o Patati Patatá. A parte boa é que ninguém sabe o que é o Patati Patatá, né? O Patati Patatá, o Bozo, levava todo mundo, né, mano? Não, mas é engraçado esses rolês, né, mano? Porque, tipo assim, eu olhava e falava, ah, mano, eu sou um cara que, tipo... Eu... Noivo, tá ligado? Separei, tenho minha vida e tal. Mas quando eu entrava no swingão, assim, as pessoas falavam... Mano, o Yudi tá transando com nós aqui, tio! Mano, era um bagulho surreal. Eu lembro que, mano, uma vez eu tava gravando um programa... Olha que era louco, tio. Tava gravando um programa, eu falei... Aê, cês vão fazer o quê saindo daqui? Os caras... É, não sei. Falei, vamo lá pro swingão? Vamo lá pra Vogue, mano. É uma casa de swing aqui. Nem cês têm. Ainda. Os caras falavam, vamo, 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 vamo. Chegamos lá e tal, tava eu, pá, curtindo, dançando, que tem um espaço da dança, tem os... Os parques. Aí eu... Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá pra as salas lá e tal. Aí eu fui. Daqui a pouco o Catanamina, tá ligado? Pá, 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 pá. Daqui a pouco esse cara entra e fala... Ah, eu também quero, também quero. Aí ele pulou no sofazinho, ficou em pé assim e tal. Era o anão, mano. Caralho! Eu levei os anãos da TV e eu fui chegar com os anãos, mano. Puta, o aleatório tá tentando roubar o Ronaldinho do posto de o aleatório, né? É muito engraçado, pai, que eu sou quase anão, mas não chego a ser anão, né, mano? Aí eu aqui com a mina olhando assim, um anãozinho, tio, é muito engraçado, mano. É muito engraçado, mano. Caralho, aí mina chicas, caralho, transei com o Yudi e com o anão, tá ligado? Essa noite foi louca, mano. A história da mina... Mano, é muita coisa, mano. A mina deve tá ouvindo essa porra, caralho, foi mesmo, mano. É mó doideira essa porra. É verdade, mano. Aí teve um tempo atrás, mano, que eu tava fazendo uma presença VIP, tá ligado? Aí eu aqui... Aí tinha uma fila grandona pra tirar foto e passou um cara de moto, pum, na frente da loja. Aí daqui a pouco o cara volta, levantou o capacete e falou... Ah, Yudi, eu lembro de tu na casa de swing lá, mano. Foi da hora fila grandona assim, cara. Esses caras são loucos, né, mano? Ô, não era eu não, cara. Eu sou japonês. É igual, mano. É igual. Não era eu não, pô. Passa de parada, não. É muito engraçado, mano. Ô, mas pra entrar na casa de swing lá, tu não tem que entrar acompanhado de uma mulher, não, pá? Não, era VIP, mano. Não, você tem que entrar com uma mulher. Quando você vai com uma mulher, é até mais barato, assim. Você pode entrar sozinho, só que você paga a mais, tá ligado? Entendi, entendi. Mas pra você entrar nas salas lá, você tem que entrar com uma mina, entendeu? Porque, tipo, é uma balada. Se você quiser ir lá pra curtir na balada, tá suave. Mas o problema é quando você vai lá pras salinhas, entendeu? Entendi, entendi. Aí pra ir pras salinhas lá, tu tem que ter desenrolado com alguém lá na... No mínimo, desenrolado com alguém lá na pista de dança. Na pista e tal, aí você vai e você entra. E a maneira, assim, que... Bom, vamos lá. Pra quem curte essas paradas aí, é maneiro. Porque se tu tá numa... Tu vai pra uma casa de swing e aí tu encontra pessoas na casa de swing, tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo. É, alguns, alguns. Porque tem um pessoal que vai lá só pra curtir mesmo, tá ligado? É. É, fala assim, eu tenho curiosidade de conhecer e tal. Vou lá, curto e... Já é, tá ligado? Vê as loucuras e vai embora. É, tipo... Mano, é... Eu já vi de tudo lá, tá ligado? É, imagina. E na saída, então, todo mundo loucaço e tal. Nossa, eu... Mano, teve um dia que eu saí de uma casa. Tipo... Aí, quando eu olho pro lado, assim, tá de carro. Na fase louca da minha vida, mano. Eu saí, eu falei... Caramba, daqui a pouco eu tenho que apresentar o bom dia. Vou ter que vazar do swingão, mano. Tô aqui virando o carro. Na esquina... Tava... Polícia, tá ligado? Falei... Já era. Já era, Zé Du. Zé Du. Aí, a casa caiu. Acelerei. A polícia parou. Nessa que parou, abaixaram o vidro. Abaixei o vidro. Falei, aí, polícia, tudo bom? Tal. Ele... Caramba! Aê! Chega aí! Chamou todo mundo, tá ligado? Chamou todo mundo. Aê! O moleque do Playstation aqui, mano! E eu loucaço, tio! Loucaço! Eu falei... E aí, mano? Beleza! E tal. Tava onde? Ela falou... Ah, vocês sabem, né, mano? Eu tava ali. É a casa de swing? Você precisa disso, mano? Eu falei... Ah, mano, eu tinha conversado com umas minas e não deu certo e eu vim pra cá. Tá ligado? Aí, caramba! Tá louco! Eu falei... Tô loucaço, mano. Consegue chegar? Eu falei... Mano, já vou ter que ir lá direto pro SBT. Tá... Eita, pô! Já vai logo? Eu falei... Ah, mano, já tô atrasado e tal. Eu falei... Caramba! Eu falei... Mano, esses caras vão azedar comigo, né? Ela falou... Minha filha é mó sua fã, mano. Tira uma foto comigo aqui. Ela falou... Tirei e tal. Aí, manda o vídeo. Manda o vídeo lá pra minha filha. Eu falei... Mandei o vídeo. Loucaço, mano! Mandei o vídeo. Ó, mano. Consegue chegar lá no SBT consigo? Entra aí, entra aí. Vai com Deus, mano. Vai com Deus, vai com Deus. Eu... Isso aí eu já fui agradecendo, tá ligado? Tirei e tal.